Olá, eu sou Rogério Carvalho, muito prazer. Desde moleque, quando eu trabalhava vendendo din-din em um ponto de mototaxi, eu já sonhava em ter uma moto alta, pois eu fiquei apaixonado quando vi pela primeira vez a XLR. Em meio a tantas motos, a XLR era a única que chamava a minha atenção. Era a única moto de baixa cilindrada que eu sonhava em ter. A Hornet também fazia parte dos meus sonhos, e ainda faz. E recentemente, realizei um desses sonhos. Comprei a minha primeira moto, a Broz, a continuação da XLR. E resolvi criar esse canal para quem gosta de motos, assim como eu. Eu te convido a se inscrever nesse canal e ativar o sino das notificações. Nesse canal, você vai acompanhar vídeos de motovlogs, vídeos em geral sobre motos. Sejam todos bem-vindos. Até no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.